Opa, e aí pessoal, tudo bom? Vou mostrar para vocês aqui como vocês podem utilizar apenas o seu smartphone para poder gravar vídeos e assim enviar para o seu YouTube. Estarei mostrando ferramentas físicas mesmo, quais eu utilizo. Teve algum tempo que eu peguei algumas ferramentas aqui de lapela, eu testei e não deram muito certo e hoje eu achei um bom para poder estar utilizando tanto no celular quanto na sua câmera DSLR. Eu sei que muitos ainda não tem a DSLR, eu sei que muitos não querem trabalhar com o DSLR também, só que esse aqui você pode trabalhar também no celular, tá? E atualmente eu estou utilizando muito o celular e muitas vezes eu vou utilizar ele agora nesse momento para poder gravar vídeos para vocês e assim vocês estarem vendo que é possível vocês trabalhar apenas com o celular com marketing digital, tá? Bom, aqui eu estou no site Aliexpress, você com certeza já deve ter ouvido nele. Aqui é um microfone chamado Boya, da marca Boya, BYM1, tá? Esse aqui eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês que vocês queiram adquirir ele. Eu adquiri ele apenas uma unidade, tá? Mas existem pessoas que querem comprar duas unidades, também tem como você comprar duas unidades, que é esse daqui, ó. Virão duas unidades da Boya, tá? E aqui vocês podem estar comprando. Aqui ele está com 30% de desconto, tá? Se vocês quiserem aproveitar, estão em 5 dias. É uma forma de você estar trabalhando de uma forma bem simples como afiliado. Eu irei mostrar agora na tela do meu celular como vocês podem estar fazendo a configuração desse aplicativo chamado Open Camera, que tem disponível no Google Play, né, na Play Store, ou às vezes também, você tem que verificar se tem na Apple Store também, tá? Eu não lembro se tem disponível, mas se tiver, melhor ainda, porque vocês podem configurar conforme estarei mostrando para vocês aqui na tela do computador do meu celular. Bom, eu irei mostrar para vocês aqui, então, como você pode estar configurando o seu smartphone com o microfone lapela Boya. Eu irei mostrar uma função na própria lapela, mas eu vou mostrar, na verdade, para você, primeiramente, as configurações que eu fiz. Você tem que ir na parte aqui, ó, configurações de vídeo, tá? Eu vou mostrar bem rápido, tá, pessoal? É só você pausar o vídeo e copiar da mesma forma que eu configurei aqui no meu, tá? Aqui, ó, você pode copiar essa parte. Pode copiar. E eu vou mostrando. Beleza, pessoal? Só copiar essas configurações. Agora, eu irei mostrar aqui na tela, ó. Esse aqui é a parte onde você tem que colocar com câmera, tá? E outra parte é com smartphone. Quando você for... Esse daqui está baixado. É para smartphone. Quando você for gravar no seu celular, você deixa com a parte selecionada smartphone. Se você for gravar em uma DSLR, tem que colocar câmeras, tá? Essa parte aqui. E assim que dessa forma, você pode deixar gravado dentro do celular com esse microfone lapela Boya. É um dos melhores que eu já testei. Já tenho alguns lapelas aqui que não funcionaram, tá? Com o meu celular. E esse aqui funcionou perfeitamente, tá? E a potência dele é muito boa, tá? Ele tem essa caixinha aqui porque ele funciona como uma potência para ele, tá? Bom, pessoal, como vocês viram, é esse aplicativo aqui, Open Camera, tá? O ícone dele está aqui na Google Play, que vocês podem fazer o download dele, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Espero que eu tenha ajudado vocês a fazer gravações mais simples com o celular. Muitas pessoas não têm condições de comprar uma câmera. Na verdade, assim, eu comecei com o celular, só que eu não tinha muito conhecimento desses aplicativos de lapela. Então, com apenas um investimento pequeno, com a sua lapela, você pode fazer um conteúdo magnífico para o seu canal no YouTube, tá? Existem diversos canais aí que eu vejo, bem simples, e tem bastante pessoas seguindo essas pessoas. O que importa, na verdade, é o conteúdo de qualidade, tá? Se você queira trabalhar com marketing digital, você pode trabalhar com apenas o seu celular e a sua câmera, tranquila. Você só precisa de uma imagem, de um ambiente bem clareado, tá? Com bastante claridade. E você pode estar gravando com esse microfone de lapela, que vai melhorar muito o seu áudio. Espero que tenha ajudado vocês, espero que você tenha gostado desse conteúdo aí. É uma ferramenta. Futuramente, eu vou gravar o meu estúdio, tá? Eu vou mostrar a minha câmera, vou mostrar o que eu tenho aqui, que eu utilizo para trabalhar com marketing digital. A minha webcam também. Eu irei mostrar um pouco mais do meu escritório aqui, que eu estou reformando ele. Alguns vídeos atrás, eu postei um vídeo que eu estou reformando o meu escritório. E, quando estiver pronto, eu vou mostrar para você passo a passo aí como que é a minha rotina aí, como eu faço para trabalhar com marketing digital. Bom, espero que tenha gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora aí também no botãozinho vermelho abaixo, para você estar acompanhando cada vídeo que estou subindo aqui no canal. Se você gosta de assuntos referentes a marketing digital, negócios online e empreendedorismo digital, tá ok? Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço. Lembrando, eu vou deixar aqui um curso gratuito de marketing digital que eu criei. Se você ainda não fez a inscrição, faça agora mesmo que eu estarei em breve tirando do ar, tá ok? Bom, um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.